Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Rigache, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Rigache e hoje nós vamos falar da importância de se jantar cedo para o emagrecimento. Então vem comigo! A Diane me mandou a seguinte pergunta, doutor, eu quero emagrecer e minha mãe vive me falando que eu não emagreço porque eu janto tarde, por volta das 10 horas. Realmente existe uma relação ou isso é mito? Diane, realmente isso é verdade. Estudos têm mostrado que jantar cedo está relacionado à maior perda de peso. Um exemplo é esse estudo em inglês, publicado pela Universidade de Northern, onde eles pegavam dois grupos de pacientes e colocavam na mesma dieta hipocalórica, com a mesma recomendação de atividade física. A única diferença é que eles separavam o grupo que jantavam tarde, que eram das 10 às 10 e meia, e o outro grupo jantava cedo, que era das 7 às 7 e meia. E teve um resultado surpreendente que mostrou que o grupo que jantava cedo, ele emagrecia por volta de 6,74 quilos em média ao decorrer de 12 semanas e o que jantava tarde emagrecia 4,81 quilos. Ou seja, uma diferença de 30% somente pela mudança do horário da alimentação. Ou seja, mostrando que com a mesma dieta, com a mesma atividade física, se você jantar cedo, você emagrece mais e um resultado melhor de 30% pelo menos. Já há alguns anos, outras pesquisas têm demonstrado que tem hábitos que são muito ruins para a saúde. Quais são esses hábitos? É dormir tarde, jantar muito à noite e jantar tarde. E esses hábitos estão relacionados às doenças, como obesidade, doenças cardiovasculares, piora da deslipidemia e até mesmo câncer. O que acontece? O que acontece é que nós temos um relógio biológico com ritmos hormonais, inclusive sendo influenciado pela luz, sendo influenciado pela alimentação. E quando você tem um ritmo desregulado, você jantando tarde, comendo muito à noite, você tem esse ritmo dessincronizado e isso está associado a doenças metabólicas. Agora, quando você tem um ritmo regulado, com uma rotina, rotina de dormir cedo, comer menos à noite, você tem um ritmo biológico sincronizado e isso está relacionado à saúde e a menos doença. Uma outra pesquisa também muito interessante foi essa, que eles pegaram vários pacientes que tinham síndrome metabólica e obesidade, ou seja, a única intervenção não mudava a qualidade alimentar e sim só a restrição de horário de colocar os pacientes 14 horas de jejum, um repouso alimentar, sendo um jantar super cedo, que demonstrou que a maioria dos pacientes emagreceu, melhorou a pressão, melhorou a glicose, melhorou o colesterol e melhorou os índices inflamatórios, ou seja, melhorando a saúde e também o emagrecimento. Jenny, realmente sua mãe está certa. Jantar cedo pode te ajudar no emagrecimento. Logicamente, você também precisa estar realizando uma rotina de exercícios e durante o dia também ter uma alimentação saudável e equilibrada, fazendo um balanço energético negativo, para assim você conseguir ter um emagrecimento saudável e sustentável. Até a próxima e muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto